Forte, sempre com muita energia e com grande capacidade de ser bem. Com coração doce e que administra conflitos, às vezes com uma voz forte e um coração mole. E que é uma pessoa da melhor verdade. É uma bênção da cidade que o Serom tem aceitado esse desafio. Quando ele teve o problema do coração, nós falamos com o Renato e agora. O que a gente faz? Então, deixa você não decidir. Mas a gente sabe, cirurgia é uma esporte, claro que melhora a vida das pessoas. Se você está com um problema de obstrução na lei, você limpa, sua vida melhora 100%. Mas a cirurgia é uma inflação. Ela cria um tempo de transtornos psicológicos para qualquer pessoa. O Serom não é diferente de qualquer forma. Então, nossa expectativa é que ele abolescesse. Quatro dias depois, eu fui lá no hospital e daí, o Serom, estou firme, estou pronto. Isso é compromisso, é amor. Não há tipo de medo, não há dúvida. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, muito forte. E aí, disse para o Renatinho, e daí, o que você acha? O Serom está firme, eu já sabia. Eu disse, que bom a gente ter um líder que realmente sabe o que é. E que nada abalha, que nada intimida, que nada exame, né? E que isso dá uma força maior da vontade de servir. As pilagens, para ter tudo pronto, para continuar o seu grande desafio de ser cada vez mais forte, cada vez melhor. Em torno da campanha vão surgir muitas fofocas. Vão surgir muitas conversas, né? Que são plantadas. E a gente enfrenta isso com o coração doce, com a certeza de que temos amigos que saberão fazer a verdade prevalecer. E quando os bons defendem a verdade, ela nunca perde. Quando os bons se acovardam para defender a verdade, a mentira prevalece. A mentira prevalece, o ruim vence, só nessa hora o ruim vence. Que ninguém aqui, nenhum de nós, tenha medo e se acovarde de dizer a verdade. Que tudo que está sendo feito é com amor, com vontade de servir, com força para fazer o bem. Se isso for assumido por causa de nós, a verdade prevalece. E a verdade de servir, a vontade de fazer o bem, está aqui. E ela vai vencer, tenho certeza. Sucesso com vocês e contem, mudo, todas as horas, para qualquer desafio, com a minha participação, com a minha presença, com a minha ação. Que Deus ajude mais e mais. Que Deus ajude mais e mais.